Olá gente, tudo bem? Vou falar sobre a Valkyriana hoje, né? Especificamente sobre ela, porque ela vai floreir agora final de abril, começo de maio. Pode anotar aqui sim. Pode já tá vendo aí alguma haste saindo, mas ainda é cedo. Normalmente é final de abril, começo de maio. Tem umas que, às vezes até junho. Mas essa aqui, ó, eu tô observando, é da minha amiga Teresa. Ela tá com bastante brotinho aqui. Ali vocês podem ver que tem, tá vendo? Ó, aqui embaixo tem também, né? As raízes estão lindas. Outro broto ali, peraí, deixa eu mostrar. Vocês vão ver. Ó, as raízes como estão lindas, ó. Tá vendo? Aquela ponteira ali, verde. É raiz nova. Então, tá bem bonita. Ó, tá vendo? Só que, vocês podem olhar pra ela e achar que ela tá desidratada. Assim, ela pode estar um pouquinho. Porque aqui, pega sol direto, né? E ela gosta do sol pro florir. Isso tem que acontecer mesmo. É que tem... Olha lá como tá linda essa raiz, gente, subindo, né? Tá muito bonita. Só que tem que regar todo dia, tá? Porque essa, conforme eu falei, essa desidratação é normal. Aqui outro broto, ó. Que lindo. Então, aqui nesse broto aqui vai ter floração, com certeza. E vários outros, né? Pontos aqui. É... Ela foi bem caprichosa. Quando colocou aqui embaixo, pode ver que aqui, ó, ela colocou, tá vendo? Ela prendeu, né? Ó, prendeu ali, pra não cair, né? Então, ela fez certinho. E vocês não precisam mexer nela, não, tá? Deixa do jeito que está. Ela tá num... Parece um pau de chaxi bem antigo. Parece que sim. Não é tronco. Deixa eu ver se é tronco. É, parece um tronco, né? Mas assim, gente, não mexa quando vê isso aqui, porque achar que tá desidratada. Não. Ela vai florir normal, tá? Aqui, vocês veem que ela procura aqui uma meia sombra, debaixo desse vaso lindo aqui, que é uma cartiléia linda. Então, ali, ela tá indo ali, pegando um sombreamento, né? Mas onde o sol pega direto é onde amarelou essa folha aqui. Isso foi só direto, tá? Essas duas folhas. Mas não tá interferindo em nada, porque ela vai florir lindamente. E o bom ficar assim, é que ela vem um tom mais forte, uma cor mais bonita, vibrante, sabe? Porque ela tolera muito o sol, né? Olha que broto lindo esse, gente. E eu tô vendo o outro pra lá, ó, tá vendo? Pra ali também vai dar flor. Então, olha ali aquela ponteira, gente, que beleza. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Tá linda ali. Ó, viu? Ali. E, ó, vou focar bem pra vocês, ó, tá vendo? A ponteira, né? Que é uma raiz bem grossa, bem bonita mesmo. Então, é... Não se desespere, viu? Ela vai florescer. Só aconteceu isso por causa do sol. Olha como tá pegando o sol. Agora, assim, dá pra vocês ver bem o sol, tá vendo? Pegando o sol nela. Então, é por isso que aconteceu. Mas, regando todo dia, ela vai voltar a hidratar. Vai florir lindamente, não se preocupe. E, se tiver acontecendo isso com vocês, fiquem tranquilos. Olha a raiz subindo. Todo momento eu vejo uma coisa diferente, né? E interrompo o vídeo. Mas, olha ali, gente, que lindeza. As raízes, né? Então, ela tá muito bem. É uma planta adulta, né? Então, não mexa com ela. Deixa ela assim, como ela está. Porque ela tá pegando... Aqui, ó. Já tá pegando uma sombrinha, né? E aqui, o sol pleno. Então, vocês notam a diferença. Onde tá o sol pleno, que é nessas duas. E onde tá vindo pra sombra. Mais verdes. Ali. Então, ela vai ficar bem. Ela tá bem, com certeza. E vai florir, sim. Tá? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês que é mês dela florir, né? Tá próximo, mês que vem. O máximo abril. Acredito que ela já vai florir em maio. Ao máximo, ela já tá florindo. E tem várias frentes. Vários brusos novos aqui. Surgindo ali. Então, ela vai ficar muito bem, né? Vai ficar muito linda. Espero que eu volte aqui, quando ela tiver florida, e mostrar pra vocês. Vai ficar muito bonito. Tá? Mostrar pra vocês aqui. Essa aqui, que também tá uma maravilha. Tá no final da floração. Mas, continua bonito, né, gente? Olha. É isso mesmo. Muito bonito. Então, é isso, gente. Queria mostrar pra vocês. Tá? Não se desfere. Se acontecer isso. Vai florir normal. O mais importante é regar todo dia. Porque ela vai escorrer. Não vai ficar enxercada. Você vê que ela tá pendurada. Então, não vai ter problema de excesso de umidade. Pode regar todo dia. Se tiver muito seco, muito calor, rega de manhã e à tarde, tá? Pra ela voltar a se hidratar. Mesmo aonde o sol pegou. Pode acontecer dela amarelar mais e até cair essa folha aqui. Mas, é normal, tá? Então, é isso. Eu queria falar sobre a vô criando, porque é a mesa dela, né? Tá chegando. E, queria mostrar pra vocês. E essa aqui de maravilhosa aqui. Então, é isso, gente. Fica com Deus. Tudo de bom. Uma boa tarde a todos. Se inscreva no canal Orquídeos Dados de Deus. Dá um like. Compartilha com quem gosta. E eu tô aí, tá? Mostrando pra vocês tudo que eu vejo diferente. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau.